Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando aqui mais um vídeo no canal Rose Crochê. Estou aqui em casa, gente, são agora 18 horas 59 minutos, cheguei agora há pouco da loja, só fiz tomar um banho, organizei umas coisas ali, vim mostrar pra vocês aqui, ó, a minha meta, né, minha produção pro final de semana, gente, eu tenho bastante coisa pra fazer, inclusive encomendas, que eu queria tá pegando, mas eu quero tá terminando essa coleção essa semana ainda. Então, eu vou sentar aqui agora pra poder produzir, né, esse Scropped, ó, aqui falta esse aqui, falta esse amarelo, esse roxinho, no caso, falta cinco ainda, né, três aqui já tá mais adiantado, e tenho mais dois aqui, ó, eu quero tá fazendo outro de outras cores, com outros modelos, né, com franja, com um squarezinho aqui embaixo, mas aí eu vou vendo e vou produzindo, tá? Aí o que é que eu vou fazer, gente? Primeiro eu vou terminar esses, depois eu vejo um outro modelinho, porque eu tô fazendo esses daqui nesses mesmos modelos, ó, esses daqui foram os que estavam na loja, minha irmã já tirou foto deles hoje, aí eu trouxe pra poder tá forrando, gente, colocar forro, tá? Eu não tenho forro de todas as cores, mas aí eu vou colocando os forros que for mais parecidos, né, neles, e aí eu consigo forrar, aqui tem oito, deixa eu ver se é isso mesmo, ó, três, quatro, cinco, seis, não, não tem oito não, ah, ficou um no manequim que eu esqueci de trazer, três, seis, é, ficou um no manequim e ficou mais três, é, ficou mais, ficou quatro lá na loja ainda, pra poder tá trazendo, é, pra forrar. Aí, gente, agora eu vou sentar, né, e vou trabalhar nesses daqui pra poder terminar essa produção. Aí aqui tem as linhas que eu vou usar nessa produção, ó, aí quando eu terminar essa produção, gente, é, eu vou deixar pra fazer a semana que vem as encomendas, né, tudo que eu tenho de encomenda, eu vou pegar uma semana toda de encomendas, aí na outra semana eu pego pronta entrega, que nem foi dessa vez, e assim eu vou intercalando, porque eu quero fazer também, gente, uns squarezinhos, pra tá fazendo uns crop de, é, colorido, de square, tá? Aí aqui tem algumas linhas, aqui tem mais linhas, que eu vou tá pegando uma sacola, colocando tudo numa sacola só, né, pra poder tá, é, ficando melhor pra mim, já não tá ficando também muito volume, até porque eu tô produzindo aqui, aí ela vai diminuindo, né, a quantidade aqui no, na, no pacotinho, e aí ela vai diminuindo também o volume, né, aí vai cabendo mais. Aí eu vou pegar essa daqui, vou pegar outra sacola, que essa aqui também já rasgou de um lado, ó, eu vou colocar tudo na sacola só, e aí esse final de semana, quando eu terminar, amanhã eu vou pra loja, gente, tá? Aí eu vou mostrar também pra vocês o que eu consegui produzir na loja, e aí eu venho mostrando certinho, minha irmã tá vindo, né, ficar cuidando aqui da loja comigo, e aí tá me ajudando bastante, hoje minha irmã fez entrega pra mim, me ajudou lá, limpou a loja, tirou foto, divulgou, ela que tá cuidando do meu Instagram, gente, tá? É, aí as, é, como é que fala? É as mensagens que vocês mandam lá nos directs, eu que vou responder, tá? Aí, mas as postagens, quem tá fazendo é ela, tá bom? Mas é isso, gente, pra poder me auxiliar, porque às vezes eu faço a peça, mas não tenho tempo de postar, Facebook também ela tá postando, e é isso, gente, tá? Pra poder conseguir conciliar aqui as coisas. Aí eu vou organizar aqui certinho, deixa eu mostrar pra vocês o tanto de linha que eu tenho aberto aqui. Olha só, gente, tira aí aqui todas as linhas, porque aí eu vou sentar aqui agora pra trabalhar, né? Aí, ó, esse daqui é o que eu vou fazer agora à noite, que são esses. E esse daqui, gente, são todas as linhas que eu tenho, esse aqui eu precisei, é uma ane que eu precisei abrir pra poder estar adiantando, é, finalizando um biquíni pra cliente, não sei se vocês lembram, hein? Aí tem amarelo, eu quero fazer um cropped nessa cor, outro nesse aqui no neon, preciso fazer branco, eu não fiz. Tem outra coisa que eu comecei a fazer também, ó, que já tá até iniciado, que é esse mescladinho aqui, ó. Comecei a fazer, tá vendo? E não terminei. Então é isso, gente. E preciso fazer mais shorts também, tá? Mais shorts, mais biquíni, não tem muita coisa, né? Graças a Deus eu já eliminei bastante, foi diminuir bastante coisa. Eu vou deixar esse daqui separado, tá faltando aqui, sabe o quê? Um preto. Não sei onde que eu coloquei o preto, deixa eu ver se tem mais ali na bolsa, pera aí. A gente tinha mais na bolsa, olha o tanto que tinha na bolsa. Eu trouxe da loja um preto, trouxe esse aqui, esse resto de vermelho, esse resto de coisa aqui e esse aqui. Tinha mais três, tinha mais cinco na bolsa. Olha, tem bastante coisa. Aí eu vou fazer squarezinho também. Aí no final de semana, no final de semana, amanhã, depois que eu chegar da loja, eu gravo pra vocês, no caso, a produção do final de semana. Eu começo a gravar na loja, né, os squarezinhos. E agora à noite eu vou dar uma adiantada nesses cropped aqui. E aí eu venho mostrando pra vocês, tá? Vou dar uma adiantada aqui, senão eu não consigo terminar muita coisa hoje. E olha isso, coleção, eu preciso terminar essas linhas pra não ficar esse monte de cores aberto. Mas como eu faço sempre esses cropped coloridinho, aí tem que ter, né? Várias linhas abertas, não tem jeito. Não tem jeito, eu não tenho. Como eu faço ele de square. Mas é isso, gente, tá bom? Vou trabalhar e daqui a pouco eu volto. Olha só, gente, voltei aqui pra finalizar já o vídeo com vocês, mostrando o que é que eu consegui tá fazendo hoje. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aproveitar que o celular do Geronimo tá aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, a hora. Não dá pra ver aqui, mas... Ó, o sexto, tá vendo? Ó, sexta-feira, dia 8, 9 e 15 da noite. Aí, gente, consegui fazer aqui. Deixa eu passar o celular pra cá. Consegui tá fazendo aqui. E até ia dar continuidade, mas eu cansei, gente. Ia dar continuidade aqui, mas aí eu vou deixar pra amanhã. Só falta mais esses simples aqui. Pra poder tá finalizando, né? Acho que amanhã eu consigo dar conta dele de manhã na loja. Eu não sei, porque como falta só a parte de baixo, isso aqui, as alças e tudo mais. Enfim, gente. Aí qualquer coisa eu termino na manhã de tarde antes de pegar nas encomendas. O que eu tava pensando aqui, gente, que eu preciso adiantar umas encomendas, porque já tá começando a embolar. E tem duas que a pessoa já tá agoniada. Tem uma que é um maior e tem outra que também é um cropped coloridinho também. Pra poder tá entregando. Aí eu preciso terminar, tá bom? Mas aí eu consegui fazer esse beijozinho. Fiz esse amarelo, ó. Aí tem esse também aqui. Ó, adiantei bastante. Esse aqui já tava adiantado já nessa cor aqui, ó. Aí ficou dois, três, quatro, ó, cinco. Pra poder tá finalizando amanhã, porque por hoje eu já cansei. Tá bom? E é isso, gente. Essa é a minha produção, as linhas que eu tenho por aqui. Eu vou agora organizar elas, colocar em um saquinho só. E como eu já reduziu bastante, agora já cabe no saco só, na sacola só. Tá bom? E é isso. Estou eu aqui no meu quarto, gente. Cheguei da loja. Era uma e pouca da tarde. Uma e meia, mais ou menos. Agora são duas e cinquenta e nove. Aí tomei um banho e fui lavar roupa. Tô lavando roupa na mão, né? Aí eu e Jorona, a gente foi lavar roupa. A Avenida estendeu ali. E aí, agora que eu parei, gente, pra arrumar a cozinha. E vim aqui começar com vocês aqui o vídeo de produção do final de semana. Eu preciso, gente, tá terminando esses cropped. Mas só faltam esses dois aqui, ó. Esses três aqui eu terminei na loja hoje, ó. Que eu mostrei pra vocês no último vídeo. Tá tudo adiantado, né? Aí terminei esses três lá na loja hoje. E aí, agora, tarde, eu vou sentar aqui enquanto eu descanso um pouquinho. Porque eu vou lavar a casa ainda agora de tarde. Aí eu vou terminar esses dois, tá? Então, a meta do final de semana aí é terminar esses dois. É forrar alguns, né? Porque eu vou ver os furros que eu tenho ali. E vou ver se combina, né? Os outros estão todos aqui, ó. Vem melecinha. Todos aqui. Tudo que eu fiz tá aqui, ó. Não botei nenhum pra vender, porque tô tudo sem forrar. Mas já foi tudo tirado foto. E já foi postado também. Lá no meu Instagram, tá? Porque eu vou deixar passando aqui. Oi, filho. A porta tava dura. A porta tava dura? Sim. Aí eu vou finalizando. O quê? Não sei, meu bem. Tem que ver. Aí eu vou finalizando. Você deixou, sei lá, onde? Sei lá do papai. Aí, gente, eu vou tá finalizando esses. E preciso fazer. Tem encomendas pra fazer. Mas aí eu vou ver certinho. Se eu for fazer as encomendas, eu mostro pra vocês nesse vídeo. O que eu for fazendo depois, aí depois eu mostro. Aí, gente, a princípio, eu vou tá terminando esses dois crópedes aqui. E aí depois eu vou mostrando pra vocês. O que é que eu vou fazer mais, tá bom? Então é isso. Olha só, gente. Finalizei aqui os crópedes, ó. O amarelo e o bege. Aí agora separei eles tudo aqui. Tô aqui cortando o forro, ó. Pra poder tá colocando. Mas só que acho que os forros não vai dar pra tudo. E também tem as cores também, que não vai bater, né? Só tem essas três cores aqui, ó. Tem uns que não vai combinar muito, não. Aí os que der eu vou tá forrando. E aí depois tem que tá comprando mais forro pra poder colocar nos outros. Minha Mel tá aqui conversando. Aí eu vou terminar aqui. Depois eu... Eu volto pra mostrar pra vocês. Então, gente. Eu vim mostrar pra vocês aqui. O andamento da produção do final de semana, né? Eu comecei a fazer, gente. Não mostrei pra vocês porque o Melita tava assistindo no meu celular. Mas aí eu venho aqui pra sala, ó. Peguei algumas cores que estavam faltando da coleção, tá? De crópede. E aí eu comecei a produzir aqui, ó. Ainda tô fazendo ainda. Aí eu peguei aqui, ó. Laranja. Azul royal. Que eu não tinha feito ainda. Aí comecei a fazer aqui, ó. Um de cada, tá vendo? Aí peguei aqui, ó. O verde neon. Esse verde... Esse vermelho mescladinho aqui. Eu já tinha começado a fazer o dele, ó. Tava dentro aqui do cone. Esse verde neon também. E o rosa neon também. Tá faltando. Aí tô fazendo mais um branco. E esse preto, gente. Eu já tinha ele feito, mas ele tava perdido. Eu sabia que eu tinha feito um bojo preto. Mas eu não tava achando. Ele tava dentro da sacola. Que tava as linhas. Aí eu achei ele. Hoje mais cedo. Aí eu já vou separar. Eu separei ele aqui. Aí eu vou fazer mais um no preto. Aqueles que eu fiz, gente. Já deu um total de 15 croppeds, tá? Eu não continuei ali a... O forro deles. Eu parei ali. Deu preguiça de forrar. Deixei eles ali pra poder ir forrando aos poucos. E até porque também o forro que tinha não dá. Aí eu cortei os que tinha. O máximo que deu. E aí eu tenho que comprar mais uns forros, gente. Vou ter que pegar, tipo... Algumas outras cores, sabe? Que combine mais. Aí ali tem preto, bege e vermelho. Aí eu tenho que pegar um azulzinho. Vou ver se eu acho mais... Sabe? Ou uma cor de pele, assim, que combine com tudo. Então. E eu acho que branco. Né? Pra poder combinar. Aí aqui eu tô fazendo, no caso, mais sete cores, gente. Porque tem... Aqui tem quatro. Não. Tô fazendo mais oito cores. É. Tô fazendo um total de oito cores. Porque aqui, ó. Tem esse daqui que eu vou fazer a cor do reg. Olha só. A cor do... Aqui, ó. Eu quero fazer essa aqui que é a cor do reg. Então, vai dar mais oito crópedes aqui, gente. Tá? Aí eu vou adiantar o bojo deles. E aí eu vou fazer igual eu fiz com os outros. No meio da semana eu venho finalizando. Esses daqui. Tá bom? Então é assim que tá na produção. Eu tô aqui sentada. Tô ali assistindo, ó. Eu já não fui dar banho no Melissa que tá... Tava aqui já abusando pra dormir. Aí eu ia gravar pra vocês. Aí amanhã eu continuo, gente. Tá bom? E eu venho mostrando aqui pra vocês a produção do final de semana. Aí o forro dos crópedes de ouro. Eu dou uma parada ali. Aí depois se eu for continuar amanhã eu mostro pra vocês tudo certinho. O que eu consegui tá produzindo hoje, né? Eu tô vendo aqui, ó. Que o rosa com o preto fica bonito. E o verde também com o preto fica bonito. Eu acho que eu já vou fazer outras cores também. Dá vontade de fazer mil e uma combinação de cores. Aí no total, no caso, 15 com 8. Aí vai o quê? Pra 23? Eu acho que é, gente. Acho que é 23. 23 cores de... De crópede. Olha só. Imagine aí, né? Aí se eu quiser completar, né? Completar o... As cores, fazer as combinações de cores. Aí vai dar muito mais, né? Tipo aqui se eu quiser fazer mais um rosa com preto. Um verde com preto. Né? O laranja também com preto. Fica bonito, ó. Olha que lindo. E aí dá pra fazer várias combinações, tá bom? E aí tem o... O do reggae também que eu vou fazer. E eu venho mostrando pra vocês durante a semana, gente. Esse final de semana eu fiquei... Tô bem com preguiça de trabalhar. Mas aí eu tenho que, né? O que... Qualquer coisa que fizer já adianta pra o meio da semana. Eu ia fazer encomendas. Eu pensei de fazer as encomendas na semana. Mas eu não tô afim de pegar encomendas na semana. Então eu vou adiantar isso aqui, né? Porque aí já fica... É... Alguma coisa pronta pra próxima semana. Qualquer coisa que a gente faz já adianta. A produção. E eu preciso fazer bastante coisa pra poder repor as coisas que tá faltando na loja. E aí, a semana que vem eu tenho que fazer encomenda na loja, né? Vou deixar pra poder fazer... Vou pegar assim, tipo, uma semana de encomendas. Eu acho que eu vou dar uma pausa nas encomendas, né? Vou pegar encomendas esses dias. Pra poder estar adiantando e repondo as coisas que tá faltando na loja. Vou dar uma encerrada nas encomendas. Vou fazer só o que eu tenho. Que eu já peguei. E não vou pegar mais nada esses dias. Esse mês de março, não vou pegar mais nada. Não era nem pra eu ter pego. Mas eu achei que, né? Que não ia precisar repor tanta coisa. Porque teve a revendedora que pegou algumas coisas lá, né? Se ela trouxer de volta, aí eu coloco. O que ela não trouxer, aí eu tenho... Ui! Eu tenho que repor. Mas aí é isso, gente. Eu vou fazer. Essa é uma mega coleção de cropped. Eu quero fazer outros modelos também. E tem que fazer biquíni, tem que fazer shorts. E é isso, gente. Tá bom? Mas aí eu vou mostrando pra vocês tudo certinho.